Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para ver a chave PIX do Banco Inter, você que quer conferir a sua chave PIX e também excluir, caso queira, vou explicar aqui como fazer a exclusão também. Para você ver a chave PIX do Banco Inter, suas chaves cadastradas no Banco Inter, você vai abrir aí o aplicativo do Banco Inter, vamos lá, vou entrar aqui na minha conta do Banco Inter. Ok, eu fiz o login aqui no Banco Inter, está aqui a página inicial do aplicativo, estou aqui na minha conta e para mim ver a chave PIX aqui da minha conta e excluir, o que eu vou fazer? No caso, você pode ver e pode excluir, eu vou mostrar aqui como fazer esse passo a passo. Aqui na página inicial do Banco Inter, você vai ver aqui a opção PIX, você vai clicar aqui na opção PIX, ok, vai abrir essa página aqui, aí você vai selecionar essa opção aqui, ó, minhas chaves, aí beleza, vai aparecer essas opções aqui, aí você vai selecionar chaves cadastradas, estou clicando em chaves cadastradas e vai aparecer aí, ó, a chave PIX ou as chaves PIX cadastradas aqui na conta do Banco Inter. Aí eu vou mostrar aqui como fazer a exclusão. Caso eu queira excluir, eu vou tocar na chave, vou segurar e vou arrastar aqui, ó, da direita para a esquerda, aí vai aparecer a opção aqui de excluir chave. Eu não quero excluir essa chave, só estou explicando aí como fazer, aí basta você selecionar excluir chave e aí você já vai no andamento aí na exclusão da chave. Eu não vou excluir porque eu não quero e é só você fazer isso que você confere, você vê as suas chaves cadastradas aí no Banco Inter e se quiser excluir na hora, pode excluir nesse passo a passo aí que eu expliquei. Então é só essa dica por enquanto, qualquer dúvida, deixe um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixe um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui.